Zezinho Barros aqui, rapaz, eu fiquei incrível, quer dizer que debaixo dos cobertões, debaixo dos cobertões Zezinho Barra é o que, é um leão? É um, nossa, é um touro. É um menino de papai, é? Chamou de ser fruto na cara doido. Tá vendo, doido? É, como é que é? Não, Zezinho, não é não. Eu sou fã do Zezinho, é, vi CD dele até em Arapiraca, lá em Alagoas. Olha. É. O amor está no ar. O amor está no ar. Viu aí, Zezinho? Ele, ele falou, ele falou, Nerivan, ele falou que debaixo dos cobertões é igual um touro, né? Às vezes só pega no tranco, mas vai. Beleza, ó. Hoje, dia 13, você vai estar onde, dia 13? Não lembro. Hoje, hoje, dia 13, hoje, dia 13 eu vou estar fazendo um feijão de corda, deixa eu ver se eu me lembro. E Osasco. E Osasco? E amanhã no CMTC? Amanhã no CMTC. A partir do meu dia. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar. E eu vou pro intervalo e eu volto já com Zezinho Barros. Zezinho Barros é só sucesso. Zezinho Barros. Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens de brancos estão pra chegar E em câmara lenta ela tenta a vida ganhar E em câmara lenta ela tenta a vida ganhar Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a coleta, não tem Axiinho Barros é tão feliz Ela é a mulher maravilha da beira do cais E ó que é Num instante se torna mocinha do interior Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está sua vida Ela diz que é tão feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Fim de mês, é a hora, é a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presença Num instante se torna mocinha do interior Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está sua vida Aí é sucesso! Ela diz que é tão feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais A festa é aqui Que trabalha como secretária da beira do cais A mocineide também já trabalhou Secretária da beira do cais Eu vou te dar a próxima! Eu vou te dar um abraço! Eu vou te dar um abraço! Eu vou te dar um abraço! Tchau.